Enquanto a Europa começou a deportar os primeiros refugiados das ilhas gregas para a Turquia, novos grupos arriscam a travessia do Mar Egeu, ainda que possam depois ser convidados pelas autoridades europeias a regressar. Esta segunda-feira, a guarda costeira grega resgatou mais de 170 refugiados na costa de Lesbos e há quem acredite que por ser sírio não será deportado. Não ouvi falar de sírios a serem enviados de volta para a Turquia. Ouvi dizer que estão a mandar de volta iranianos, afegãos, mas não sírios. Mais de duas centenas de refugiados partiram da Grécia para a Turquia esta segunda-feira, ao mesmo tempo que mais de 30 sírios partiram para a Europa, uma troca prevista no acordo assinado entre a Turquia e a União Europeia. Na fronteira entre a Grécia e a República da Macedónia, em Idomeni, a situação continua tensa. Esta segunda-feira e pela terceira vez desde 23 de março, algumas dezenas de refugiados bloquearam uma estrada exigindo a reabertura da fronteira da Macedónia. A tensão entre refugiados e polícia foi inevitável. A circulação automóvel esteve interrompida. Sim. A quinta-feira. Vamos lá. Vou Vamos lá. Vamos lá. A su organized tasted marvels. Vamos lá. Obrigado.